Queremos agradecer por virem em nosso auxílio, Capitão. Olha, nunca imaginei que ser contrabandista seria tão apreciado por uma rainha, minha senhora. Eles chegaram. Orques. São péssimos passageiros. Mas já transportei piores. Não tem essa prancha de velar. E ó, quando é queimado. Ai, Amorin? É bom vê-la em melhor estado. Marcos Apostos, os comandantes já sabem nosso destino. Ótimo. Por quanto tempo os orques irão lhe obedecer? Bem, eu acredito que até quando eu quiser. Eu fico lhe devendo. Lhe devemos nossas vidas, Dayan. Só dê um fim a essa insanidade. Senhora. Me00 21. Me00 24. Me.00 21. Me00. ząar en europa. Me00 23. Me00 22. Me00 23. Me00 24. Como ele vai pagar pelo que fez? Faz ele sofrer! Arranca a cabeça e bebe o sangue! Mata o demônio azul, o monstro dos homens! Encharquem o ar com gritos de Uruk e a terra com o sangue deles! Siga meu comando! Pela terra média! Guardião! Quer morrer de novo? Que ferme cheio de determinação! É que nem cachorro, pidão! Que jovem do seu ferme! Seu reino de terror acabou. Este é o último ajuste de coras. A fortaleza do Bom Negra. É uma armadilha. O silêncio nos provoca. Que tipo de magia é isso aqui? Eu não esperava vocês. Tomara que meus soldados tenham te dado as boas-vindas. Cadê você? Mostre sua cara! Este é o trabalho do Torre. O Bom Negra vai empoderar vocês. Mas vai me dar grande gracia. De levar você, Pessoa. Corve-se para mim. E eu o entregarei ao Senhor do Escuro em Tukar. Não nos curvaremos a ninguém. O Senhor do Escuro o perdoa, Kereplimbor. Volte para ele e jogue fora esse cadáver humano. Levante agora e lute. E ele pode libertá-lo a qualquer momento. Isso é tudo o que você é, o guardião. Um corpo para o Criador dos Anéis. Como desejar. Que alegria lutar contra tanta fraqueza. Tanta dor. Contra uma mente partida. Eu sou sua cova. Eu sou sua cova. Eu sou sua cova. Queria lutar contra a cauda? É só você. Eu sou sua cova. Vão a casar contra o Espírito. Você ajuda a lutar pelo que? Fique diante de mim. Sua cova ali. Eu vou fazer você ir para a cova de novo e de novo. Até que você aprenda que lá é o seu lugar. Mais forte. Acha que pode derrotar o crente? Segue-me. Hector. Fique-me. Você busca vingança. Você busca vingança. Seu corpo é bom. Onde está partindo? Eu vou ensilhaçar sua dor em mil pedaços e fazer-me ser ruim. Vingança. Diagonia. Imperia. Você nunca verá sua família outra vez. Você nunca verá sua família outra vez. Foi tudo. Eram. 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 Diz-se que era uma maldição. Você me enganou. O Sauron fez isso. Isso é culpa sua! Eu devia ter morrido com a minha família. Eu achei que você queria vingança. Eu posso deixá-lo. Mas há só uma forma de fechar o círculo. Mão Negra ainda vive. Pouco tempo. Pegam e... Eu não sou digno da sua vingança. Eu não sou digno da sua vingança. Por que está me dando? Eu não sou digno da sua vingança. Eu não sou digno da sua vingança. Férias nojentas. Elas querem a gente. Mas nós tira isso delas. Eu sou digno da sua vingança. Eles... O que é isso? O que é isso? O precioso... eles devem dele... sujos... traiçoeiros ladróis... Ladrão! Ladrão... isto pertence a mim! Onde ele escondeu ele? Onde? Sai daqui. O precioso é... nosso... nosso... Sauron sabe que estamos aqui. Não vamos fazê-lo esperar. O que é isso? Eu sei que não veio pra casa ontem à noite, filho. Fui até os pátalos mortos. Foi um desafio. Nunca vi um lugar como... Aquele como nós. Você é meu, senhor dos presentes. Sinta o verdadeiro poder... do nunca morto! Nunca morto! Dizem que você deu a liberdade à bruxa no mar. A liberdade de morrer com os companheiros. Seu pele! Então você arrancou a cabeça do torre, foi? E por isso vou arrancar sua pele. O que é necessário? Dere-me, Humano! Homem lhe dera traidores! Traidores Fragos! Ur-Uruk forte! Garde a apagulizar. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho um presente pra você, Telebrimbor. A CIDADE NO BRASIL 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 Pois eu não lhe dou nenhuma. Selaremos nossa união com a morte. Que seja. Volte para mim, A CIDADE NO BRASIL 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 Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. O Mão Negra de Sauron está morto. A costa Citéria nos chama. Esta não é mais nossa batalha. Eu tentei enfrentá-lo, mas não é possível. Vai conseguir descansar por toda a eternidade, sabendo que teve a chance de detê-lo, mas não fez nada. O Mão Negra de Sauron Chegou a hora de um novo ameão. Chegou a hora de um novo ameão... Legenda por Sônia Ruberti